E a gente vem trazendo a palavra do Geraldo Cunhões Que no dia 20 vai estar com vocês nas lunas de Alagoas Chorando se for quem um dia só me fez chorar Chorando se for quem um dia só me fez chorar Chorando está ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando está ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com o melhor que foi A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar, guardareiro olhar O amor vai querer encontrar Lampando estarei, vai lembrar de um amor Por um dia, um instante foi A recordação vai estar com o melhor que foi A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando está ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Dança o riso e o som, melodia de amor O momento que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com o melhor que um dia não soube cuidar Dança o riso e o som, melodia de amor E aí